E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériesia maravilhosa de Ride Ride City Com os nossos primeiros cidadãos aqui já morando Uma economia que tá começando a florescer, mas falta muito ainda pra ficar 100% Se vocês querem que essa série continue, vai ser um prazer imenso Porque o jogo parece ter bastante conteúdo, ele tem uma progressão bem definida Então acho que dá pra gente explorar bastante aqui, muito bem numa série, né? Então, se você quer deixar seu like, se inscrever no canal, digo pra seus amigos E bora lá continuar o nosso desenvolvimento aqui Que no último episódio a gente fez aqui basicamente o osso, né? Não só os quarteirões que estão longe de ser totalmente ocupados, né? Eu já fiz todo um planejamento aqui mais ou menos Que pode ser que mude inclusive com o tempo Mas a gente tem um supermercado, olha que coisa maravilhosa Que ele inclusive comercializa produtos diversos Como por exemplo, os vegetais que vão vir daqui Do nosso querido fazendão Que a gente construiu aqui no finalzinho do último episódio Além disso também a gente fez o serviço de coleta de lixo Fizemos algumas indústrias madeireiras e serrarias E fizemos também aqui dois piers de produção de peixe Com isso a gente tem quase todas as demandas aqui Atendidas dos cidadãos O que a gente tá precisando pra atender todas? O vegetal já tá bem encaminhado A gente só precisa de mais trabalhador mesmo, tá? E de tempo também pra gente conseguir ter mais produção Talvez mais fazenda, tá? Além disso também a gente precisa de saúde Hoje a gente começa os serviços públicos E também a gente precisa de mais trabalhador Pra trabalhar ali no nosso supermercado Além de hoje o objetivo principal Ser a gente conseguir chegar aqui No nível de employee, tá? Que seria basicamente o segundo tier aqui Os primeiros prédinhos da cidade, tá? A gente vai ter os primeiros prédinhos chegando na cidade Com esse tier aqui Os prédinhos de média densidade A gente poderia dizer Inclusive eles conseguem Apesar de ser um tier diferente de cidadão Que a gente pode ver aqui em cima, né? Que existem cerca de cinco Ele continua sendo trabalhador comum Como os outros aqui do subúrbio Que vai poder trabalhar nas vagas de emprego deles E tudo mais Então bora lá Pra construir mais casa Que é o que eu preciso no momento Preciso da indústria de isolamento, né? A gente precisa de material de isolamento Que eu produzo com a fazenda de cânimo Então já vou fazer ela aqui de uma vez E prontinho Temos aqui então o quarteirão Que vai ter a nossa fazenda No momento a gente tá fazendo aqui a fazenda Junto com o distrito industrial E tudo mais Porque eu já tô planejando Que essa parte baixa Aqui perto da orla Aqui a gente vai ter exatamente A parte urbana da cidade mesmo, né? E tudo mais Então vamos acelerar aqui Para ser construída E com isso a gente já vai começar A ter alguns recursos Entrando no nosso estoque, né? Obviamente eu vou já clicar Aqui no hauling Aqui já Pra gente conseguir dar prioridade Mas eu preciso de trabalhador ainda, hein? Sendo assim Como eu tô precisando de trabalhadores O que que eu posso fazer? Eu tô precisando de trabalhador Pra produzir material de isolamento Pra produzir mais trabalhador Pra ter mais casa Então o que que eu preciso? Eu preciso de diminuir O número de trabalhadores Em outras indústrias Pra que eles comecem aí Pra essa daqui E é o que aconteceu, ó A gente já conseguiu aqui já ter Algumas pessoas vindo pra cá Depois que eu desabilitei A nossa serraria Como eu desabilitei uma serraria E eu tô no máximo de madeira Eu vou desabilitar duas madeireiras Porque eu não vou precisar De tanta matéria-prima também, tá? E com isso a gente vai manejando aqui A mão de obra que a gente tem Pra conseguir botar onde importa E aí começa a entrar a parte Do micro gerenciamento Da economia do jogo, né? Onde você consegue ter o poder De definir onde a galera vai trabalhar Quanto de pessoa vai trabalhar ali E tudo mais E bem Construí mais uma fazenda aqui De material de isolamento De cânhamo Dá pra ver ele aqui Já sendo transportado Inclusive eu vou seguir Esse caminhãozinho Pra saber aonde ele vai Entregar esse produto Pra ele entrar no inventário Da cidade Porque até agora Eu não observei sobre isso Acho que ele vai entregar Ah, ele entrega No próprio depósito Dos caminhoneiros ali E tudo mais Sendo assim Já dá pra ver eles Começando a entrar aqui E aqui no canto Eu não cheguei a falar tanto Mas a gente tem sim demandas Inclusive a gente tem As três clássicas barrinhas A verde, a azul E a amarela A amarela é industrial A verde é residencial E a azul É comercial? Sim Mas também de escritório Porque escritório e comércio No jogo Andam junto É a mesma coisa Por assim dizer Sendo assim Bora lá então Pra gente desbloquear O novo milestone Pra gente fazer isso daí E no caso A gente vai precisar De mais casa Sendo assim Eu já vou colocar aqui Esses quarteirões Aqui de cima Pra gente lotear Com mais trabalhadores Mais zona residencial De baixa densidade E é só construir Que já começa Levantar a gente Pra caramba Como eu não tenho Muita alternativa De geração de emprego Mesmo que as galera Fiquem desempregadas Apesar de que Não tem desempregado Até o momento Eu vou ter que forçar Até subir de nível Mas eu acabei de subir de nível Então Tá tudo certo Com isso A gente liberou Os escritórios Liberamos a fazenda De frutas Um poço de argila Um lugar de olaria Era pra fazer tijolo E a usina eólica média Né Bora lá então Começar a fazer O resto das paradas Aí Bora Eu ainda Ah Na verdade eu falei Que eu ainda não posso Fazer o porto Mas pelo jeito A gente já começa Com o porto liberado Que é muito bom Tá Inclusive na verdade É tão bom Que eu já vou Colocar ele pra fazer Porque ele é muito Importante pra gente Que é no porto Que a gente vai poder Importar e exportar Recursos Pra gente ganhar Alguma grana E coisa do tipo Mas bora lá então Fazer os escritórios Os escritórios No caso Eu vou colocar ele Na parte baixa Aqui E a gente pode ver Que ele precisa De um pouco mais De recurso Ele precisa não só Do material de isolamento E madeira Tábua E de dinheiro Também obviamente Mas também de tijolo Então a gente vai Construir aqui Tá Uma coisa que eu achei Muito interessante Nesse jogo É que apesar do Às vezes o zoneamento Os tijolinhos do zoneamento Não estarem perfeitos Na hora que constrói Essas ruas É que elas preenchem Todo o quarteirão E fica tudo muito bonitinho Tá Então de acordo Que você vai preenchendo O loteamento A cidade fica bem cheiona Isso fica bem legal Eu achei bem bacana Isso daí Tá Pra falar bem a verdade Mas Bora lá então Fazer a indústria De De tijolos No caso A olaria Que no caso A gente precisa de argila Que é o primeiro A primeira matéria-prima Que eu vou ter que extrair No jogo Na verdade Inclusive eu acabei De fazer as fazendas Em cima de um depósito De argila Como a gente pode ver Tem vários No mapa Mas aqui é onde Tem um depósito Que eu posso usar Felizmente eu não tapei ele todo Né Então eu ainda consigo extrair Aqui alguma coisa Senão assim A gente vai colocar Dois poços de argila Que cada poço de argila Pelo menos a 100% de eficiência Produz três de argila E cada três de argila Pode ser transformada Em três de tijolo Em cada olaria E aí no caso A gente já constrói Aqui então Duas fábricas Para transformar Essas argilas Em tijolos Né E aí agora A gente já faz aqui As nossas ruas Tá Para a gente conseguir Né Obviamente tem um pouco De logística E também para ficar bonito Aos olhos Aqui Não é mesmo Então Vamos construir aqui já Perfeito Com isso a gente tem Agora o quarteirão Onde a gente trai O Argila E também Onde a gente processa Ela aqui do lado Quem faz o transporte A galera da logística Os caminhoneiros Que estão aqui do lado E inclusive Dá para ver Que a gente tem Seis caminhões disponíveis Dá para ver por aqui Dois estão transportando E quatro estão disponíveis Isso aqui é muito importante Para a gente saber Se a gente precisa De um segundo Se a gente precisa De construir mais Ou se está de boa Isso é muito importante De dar uma olhada Esse jogo Na verdade A parte do microgerenciamento Ele é bem pesada Né Tá dando para observar A economia depende Da gente Da nossa vigilância E gerência E galera É o seguinte Deixei aqui O jogo rolando Um pouquinho Fui aqui Construindo mais Alguns escritórios Fui construindo Um pouco mais Residência Nessa parte aqui Que vai ser um subúrbio Mais bem consolidado De cidade Em quarteirões Um pouco menores Como a gente pode ver Né E a gente bateu 1.400 habitantes Estamos com 3% Só de desemprego Praticamente zero Eu ainda tenho condições De construir mais casa A gente está quase Chegando no próximo Milestone Que já vai liberar Algumas coisas Bem interessantes Aqui pelo que eu estou vendo Mas a gente tem um problema E o problema Se chama dinheiro O meu caixa Metade já foi embora Eu ainda não tenho Controle direto Sobre os impostos Mas eu acho Que no próximo nível A gente já vai liberar Isso daí Tanto que já libera Crédito aqui Pra gente A gente pode comprar Mais uma região Que vai ser bom Pra fazenda Que eu não estou Construindo mais fazenda Justamente por causa Do espaço Que eu não quero Ocupar tudo aqui Com fazenda Mas a gente vai Então dar um jeito De um dinheiro extra E esse dinheiro Vai ser por meio De venda de tábuas De madeira E inclusive Vocês devem estar Se perguntando Se vocês não se perguntaram Vocês já deveriam Como que você sabe O tanto que está produzindo O tanto que está consumindo E o que você tem Na sua cidade De inventar E tudo mais Além de você Botar o mouse Em cima do recurso E aparecer aqui O tanto que está produzindo Tem todo um gráfico Ali do estoque geral E a mudança também Por mês ali embaixo No dado E a sua produção E o consumo Se você ver aqui no canto Você consegue ver isso Em relação a todos os recursos Inclusive em relação A por exemplo Energia O tanto que a gente consome O tanto que a gente produz Água O tanto que a gente produz O tanto que a gente consome E na parte de energia Dá pra ver Que a gente já está consumindo Mais do que a gente produz Tá A gente está consumindo 6 mil E a gente produz 4 mil Com isso A gente já começa A ter queda de energia Com certeza Tá Então eu preciso De mais usinas eólicas Eu preciso de É a única que na verdade A gente tem no momento Mas A gente já pode Começar a pensar Talvez Em fazer uma usina Termal Usina termoelétrica De carvão Que no próximo nível Já vai vir aqui pra gente É de gás também Inclusive Mas no momento Eu vou fazer só A usina eólica média Eu vou colocar ela aqui Bem do lado Aqui das nossas serrarias Já que tudo faz barulho Mesmo E tudo mais Tudo ali na zona industrial Inclusive barulho É um recurso no jogo Que atrapalha os residentes Então fazer Indústrito industrial Separado É necessário Tá Por isso que eu estou fazendo Eles bem longe ali E tudo mais Mas eu já vou começar Também a vender Um pouco dessa madeira E como eu disse Pra gente ganhar um pouco De grana Então fazendo essa energia A gente vai primeiro Fazer uma subestação Aqui no porto Porque eu preciso dela Pra conseguir atender Aqui com energia O porto Que diferente das docas De pesca Eu preciso de energia Mesmo ali Então eu vou fazer Aqui uma subestação Bem do lado Na verdade E a gente já pode pegar Aqui as nossas Toureiras de transmissão E já Partir pro lado de cá Onde a gente vai construir Aqui Ah Não dá pra me construir Duas toures de transmissão Junta ali Meu amigo Sério É Quem disse que não Aqui dá Perfeito Deu certo Muito bom Dá pra ver Inclusive Que Esse lugar aqui Já tá começando A ter falta de energia Mas A gente já tem aqui Já a nossa usina eólica Pronta Inclusive essa usina eólica Ela produz 10 mil de energia Tá O que é bem mais Do que essa daqui Que produz apenas 4 mil Essa daqui eu vou tirar Porque o lugar dela Aqui tem um depósito De argila Que provavelmente eu vou utilizar E depois a gente vai converter Pra usina termelétrica Mesmo né E agora nosso porto Tá funcionando Vamos abrir aqui O menu de comércio E vamos então criar A primeira ordem de venda Essa ordem de venda A gente vai colocar Pra tábua A gente poderia colocar Também pra madeira bruta Não é o caso Inclusive nem tá sobrando Madeira bruta Como a gente pode ver né Ela tá sendo toda Consensada em tábuas E a gente pode fazer Dois tipos de ordem de venda A ordem recorrente Onde a gente produz Ali mais ou menos 20 por mês Então eu poderia Por exemplo Colocar aqui pra vender Sei lá 15 por mês Eu acho que seria Uma quantidade legal Cada um vale 100 Ou seja A gente ganha 1500 mais ou menos A cada vez que um barco Chegar aqui Que no caso Dá pra ver Que é 27 de setembro No caso aqui Eu imagino que seja Mais ou menos Uma vez por mês Que ele deva vir A gente vai ver Isso daí logo mais Mas também Eu poderia comprar recursos Por exemplo Um recurso que eu vou usar Logo mais Se eu não conseguir Produzir por conta A própria ser ferramenta Tá Assim como eu posso Importar comida Vegetais E tudo mais né Matérias de isolamento E tal Obviamente que pra mim Aqui que eu tô começando E não tem tanto dinheiro Sobrando é melhor Eu vou produzir localmente Porque aí a gente Gera emprego Gera imposto E a gente ganha grana né Mas bora lá então Com isso daí A gente já vai começar A ter um pouco mais De renda extra Ali por meio da exportação E agora a gente vai voltar A expansão Das nossas queridas Residências né Bora aqui Já construir um bocado mais Que eu já tô cheio De recurso aqui já né Maravilha Posso acelerar agora Vai levantar Esse quarteirão inteiro Provavelmente Já vou conseguir chegar No próximo milestone Assim como eu esperava E com isso agora A gente consegue ter Controle sobre até mesmo Transporte público Mas o mais importante Pra mim É nem transporte público Nem quero focar Nisso agora O mais importante Pra mim É uma nova região Porque com a nova região Eu consigo aumentar A produção agrícola Que eu já tô precisando Inclusive né Diga-se de passagem A galera já tá Metendo louco aqui E por algum motivo A gente tem um monte De casa pegando fogo Ao mesmo tempo É isso mesmo? Tá tudo pegando fogo? Não tá tudo pegando fogo não né Ou eles tão só reclamando Da falta Do corpo de bombeiros É o que eu espero Vamos então construir Aqui logo Esse corpo de bombeiros Que eu tô vendo Que o negócio Vai pegar fogo literalmente Vamos fazer um corpo De bombeiros aqui Precisa só de tábua Ferramenta E dinheiro Mas também a gente vai fazer Inclusive dá pra ver A área de atendimento dele Que é bem boa Na verdade né Temos toda essa região aqui Tranquilamente Aqui em cima Eu vou precisar de um também Então eu já vou construir ele Aqui no cantinho Pro distrito industrial E eu vou precisar Aqui no canto também né É mas aí agora Já vai começar a pesar No meu bolso Viu meu amigo Porque eu não tenho Tábua suficiente Sendo assim o porto ali Aquela região vai ficar por último De início agora Eu vou focar aqui Em fazer delegacia Que eu também vou precisar De tijolo Que a gente tá produzindo agora Só esperar Mas antes disso Vamos dar uma olhada Na compra de terreno Tá Que a gente já pode Dar uma olhada nisso né Eu vou comprar pro interior Porque a ideia aqui A gente compra terreno Pra fazer fazenda E pra comprar esse terreno Aqui dá pra ver Que ele não tem recurso Nenhum recurso Na verdade Do lado aqui A gente tem vários recursos Inclusive Desse outro lado aqui A gente também tem titânio Esse aqui tem outro Mas como eu tô querendo fazenda Então esse daqui tá ideal Não tem recurso nenhum Eu posso sair construindo fazenda Que é o que eu quero Inclusive se eu quiser mudar As fazendas que estão em cima Dos reservatórios aqui né Dos depósitos de argila Pra cá É até o ideal Mas agora eu vou esperar Mesmo Pra gente conseguir um pouco De tijolo E fazer aqui a delegacia Que a galera tá Metendo pau aqui Meu amigo Tá todo mundo reclamando Prontinho Chegou aqui os tijolos Inclusive tem algo ali Acontecendo Que vai ser interessante De a gente explorar Que é a primeira vez Que tá rolando E vai acontecer várias vezes Mas já vamos fazer aqui então A nossa primeira delegacia Nesse quarteirão Que vai ser um quarteirão De serviços públicos Aqui né Um complexo de serviços públicos Pra gente Mas eu vou precisar De construir uma segunda Delegacia aqui em cima Depois eu vou ter que construir Outros serviços públicos Aqui também perto do porto Inclusive se eu clicar Aqui no trade É Nossa não vai aparecer né É Mas vai aparecer o histórico Pelo menos né De comércio Dá pra ver que a gente Tá de fato aí vendendo A madeira né A gente vendeu 15 no primeiro Depois a gente vendeu 11 em 11 Porque eu não tinha muito estoque né Então a gente vendeu menos Mas dá até pra aumentar aqui cara A minha produção ainda continua 20 É 20 né Então deixa 15 mesmo É melhor De qualquer forma O dinheiro já começou a entrar um pouco mais O nosso orçamento Já tá mais equilibrado E o que que a gente vai fazer agora Seguinte É A gente vai resolver um problema Que a primeira vez que tá rolando Que é trânsito Essa aqui é a única via Que a gente tem conectando As indústrias Com a cidade Toda mercadoria Passa por aqui basicamente né Até pra ir pro porto inclusive Que é a madeira que a gente exporta Temos duas maneiras de solucionar isso daqui A primeira delas é obviamente Da upgrade na rua Isso aumenta a manutenção da rua Que inclusive é boa parte Da manutenção da cidade Que a gente tem que desembolsar no momento Eu ainda não tenho controle Né Sobre o orçamento Porque eu não tenho a prefeitura Mas isso vai mudar agora Eu vou fazer essa prefeitura de uma vez Porque eu já posso fazer ela inclusive né Já vou construir ela aqui então Custa 3 mil inclusive É relativamente caro né Mas dá pra construir de boas E cara eu preciso dela Porque eu preciso ter controle Sobre essas coisas Eu não consigo saber O que eu tô gastando É complicado né E perfeito Ficou pronta ali a nossa prefeitura Maravilha E com isso a gente consegue ver aqui A renda que a gente tá tendo né Dos escritórios e dos office Aliás dos craftsmen E também a manutenção de tudo Que eu tô pagando E as ruas sendo aqui 1920 As indústrias O tanto que eu pago pra manter elas A eletricidade A rede de eletricidade O porto também E o comércio né Inclusive eu acabei de chegar Mais um nível Caramba Eu roupei dois livros Basicamente seguidos né Inclusive a gente liberou Justamente o objetivo de hoje Os zoneamentos de média densidade Além de ter banco Um monte de coisa aqui cara Eu vou explorar isso tudo depois Mas No caso Vamos fazer o seguinte Cara Essa prefeitura Eu tô sentindo Que ela ficou muito solta Aí velho Em prol do design De uma estética legal Eu vou reconstruir ela Aqui no cantinho Era necessário? Não Mas A síndrome de skyline Falou mais alto Perfeito Só pra deixar ali no meio Mesmo da cidade Ali no centro De qualquer forma A gente vai agora então Construir As fazendas Tá Que a gente precisa aqui em cima E já vou aproveitar Pra fazer uma reforma Do trânsito da cidade Eu vou construir Novas conexões Com esse distrito industrial Porque essa é uma das maneiras De melhorar Também Além de dar upgrade Na rua Porque já vai aumentar O custo de manutenção E tudo mais Então a gente vai criar Novas rotas mesmo Se não resolver Mudou o upgrade E a gente vê Como é que essa rua Vai ficar com upgrade Vai virar uma avenida Tá Então bora lá Fazer essas obras aí E vamos ver como é que vai ficar Na timelapse Que vai vir agora E aí a gente vai produzir Principalmente Bens agrícolas Como eu disse Mas focando em frutas Que a gente ainda não tá Atendendo aqui a galera Tá Bora lá Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.